5 vezes 4, total de 20. Então, em cada lance de containers, eu consigo colocar 20. Aí o que eu teria que fazer? Ir empilhando de 20 em 20. Certo? Tudo bem até aí? Então aqui cabem 20. Só que ele disse no enunciado que tem 100. Então são esses 100 que eu vou ter que empilhar. O que eu faço para saber quantas pilhas vão ter? É só eu pegar o 100, dividir de 20 em 20. Isso aqui dá um número de 5. Vou destacar aqui, 5 pilhas. Certo? Se são 5 pilhas, agora a gente consegue calcular a altura que essa pilha atingiu. 5 lances, né? Essa pilha vai atingir uma altura de 5 vezes a altura de cada container. 5 vezes 2,5, que é a altura de cada um. Ficaria assim, né? 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Isso dá 12 metros e meio. Agora sim a gente chegou na resposta. Que dá a alternativa A. Tudo bem esse daí? Pensem nele aí. Antes era só o chinelo que mandava os bilhetinhos. Nada de matemática, lógico. Agora os amigos dele estão mandando para ele parar de encher o saco. Cadê o chinelo? Ele está aí? Está escondido, né, chinelo? Beleza, chinelo? Beijo, cara. Valeu pela presença aí. Obrigado. Tudo bem, 143? 162. Deixa eu procurar. O 162. Vamos lá. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Há alguns critérios para distribuição dos ingressos. Primeiro critérios. Cada escola deverá receber ingressos para uma sessão. Cada escola deverá receber ingressos para uma sessão. De cara, você tem que ler e sabe, é sobre isso. É sobre isso. Você consegue me falar? A gente saiu desse mundo aqui agora, né? Só a multiplicação. Aqui tem um negócio que a gente geralmente aprende no começo do ano, né? Aquele lance de MMC e MDC. Você sabe me falar que caso é esse? Lá no final ele fala assim. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos é... Você sabe me falar sobre o que é? M? MMC? MDC, né? Já vou explicar porquê. Esse exercício é sobre MDC. Vou ler de novo os itens que ele falou aí. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. O que ele quer dizer com isso? A escola A só vai receber ingresso para o período vespertino. Não vai ter do noturno. A escola B só recebe do noturno, por exemplo. É isso que ele quis dizer. Item 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. B. A escola A recebe 20 do vespertino. A escola B recebe 20 do noturno, por exemplo. Mesma quantidade, mas não mistura os tipos. E o item 3. Não haverá sobra de ingressos. O que ele quer dizer com isso? Não vai sobrar. Não. É outra coisa que eu quero que você pense. Se não vai sobrar ingresso, quer dizer que a gente vai dividir e vai ser divisível, não é? Então vai dar resto zero quando a gente dividir. Então tem que ter alguma coisa com divisor aí nesse caso. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos é o número mínimo das escolas e não o número mínimo dos ingressos. Se a gente quer o mínimo de escolas, a gente tem que distribuir o máximo de ingressos para cada escola. Entenderam por que é o MDC? Máximo divisor comum. Mínimo de ingressos tem que ser o máximo para cada escola. Então tem 400 vespertina, 320 noturna. MDC, 420. 400, aliás. E 320. Como que você resolve isso? Você já colocaria o 10 aí dividindo? Posso fazer isso? Pode. Pode fazer. Mas eu não faço. Eu coloco todo mundo aqui. Só o número primo eu vou colocar desse lado. Aqui vai dar 200, 320 dividido pelo 2, 160. 2 de novo. Aqui dá 100. Aqui dá 80. 2 de novo. 50. 40. 2 de novo. 25. 20. 2 de novo, porque ele divide o 20. copia o 25. Aqui dá 10. 2 mais uma vez. Copia o 25. E aqui dá 5. Vou continuar aqui. Então vou copiar o 25 e o 5. 2 não dá para dividir mais. Então vou colocar 5. Aqui dá 5, aqui dá 1. 5 de novo. 1 e 1. Cheguei no 1, quer dizer que acabou a conta, né? E aí? O que é o MDC? Vocês lembram? Diferença de MMC e MDC. Como que eu calculo? Calcular é da mesma forma. MMC e MDC é assim que faz. Os dois. A diferença está em quem que a gente vai multiplicar. O MMC, eu multiplicaria todo mundo. Aí um exemplo de MMC. Aquela história de 3 planetas estão alinhados em determinado ano. Aí fala que um planeta vai ficar naquela posição novamente daqui, sei lá, 20 anos. O outro planeta vai ficar naquela posição daqui 30 anos. E o outro planeta daqui 40 anos. Esse caso é um caso típico de MMC. Porque o primeiro planeta vai ficar naquela posição de 20 em 20. Isso dá a ideia de tabuada. E tabuada, nas três palavras lá, mínimo múltiplo comum, quer dizer aquele múltiplo. Múltiplo quer dizer que está na tabuada. Então esse é um exemplo de MMC. E no MMC a gente multiplicaria todos esses caras aqui. No MDC a gente só pega os que dividem os dois números ao mesmo tempo. 400 e 320. Esse 2 dividiu. Deu 200 e 160. Esse cara dividiu esses dois. Esse cara dividiu esses dois. Esse aqui também. E esse? Esse dividiu só o 20. O 25 não. Então ele não vai entrar na nossa conta. Nem esse. Porque ele só dividiu o 10. Aí aqui. Ele dividiu o 25 e o 5. Ele entra. E esse aqui não. 5 e 1 ele só dividiu o 5. Beleza? Então o que é o MDC? O MDC. Entre 400 e 320. Isso aqui é só uma representação. Ele é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Ou 2 à quarta. 2 à quarta a gente sabe que dá 16. Vezes 5 dá 80. Outra coisa. Que a gente geralmente faz uma confusão. 80 o quê? Isso é um número. Ele tem uma unidade de medida. 80 o quê? É a mesma unidade de medida daqui. Isso aqui são 400 ingressos, 320 ingressos. O que deu aqui? 80 ingressos. Ou seja, cada escola irá receber 80 ingressos. Se cada uma vai receber 80, as escolas do Vespertino, eu consigo calcular. É só eu pegar a quantidade de ingressos. Dividir por 80. 40 sobre 8 dá 5. 5 escolas. 320 ingressos. 320 ingressos. Se eu dividir por 80, eu tenho a quantidade de escolas que vai receber esses 80 do noturno. 32 sobre 8. 4 escolas. Ele queria o total de escolas. 5 mais 4. Total de... 9 escolas. Que dá a alternativa C. Beleza, esse? Tranquilo? Fácil? Vamos para o 170. Agora que está chegando onde eu queria. Esse exercício é famoso já, né? Todo mundo conhece esse desenho desse avião aí. Terror, né? Melhor cair esse avião, né? Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Questão 170. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... E aí, como que a gente faz? Eu já calculei, né? Tem nove lugares vagos aí. E tem sete pessoas. Sobre o que que é esse exercício? Qual que é o assunto? É análise combinatória, né? E análise combinatória tem aquela história do arranjo, permutação, combinação. Importa a ordem ou não? Quem que importa a ordem? O arranjo importa a ordem, né? Combinação não. O que que é o importar a ordem? Exemplo. Enfileirar pessoas. Pessoa A é o primeiro, pessoa B é o segundo. É diferente se eu falar que a pessoa B está em primeiro e a pessoa A está em segundo. É isso que é o importar a ordem em que elas estão. O que que não importa a ordem? O exemplo que eu sempre dou. E muita gente aqui sabe, né? Dupla de truco. A e B. Dupla A e B. Ou a dupla B e A é a mesma dupla. Então a ordem que eu falo sobre esses A e B não importa. Porque é a mesma dupla. É esse que é o lance de importar ou não. E a permutação é aquele que aparece em situações de anagrama, né? Sei lá. Famoso também, né? A palavra arara. E por exemplo, a palavra amor. Aqui. Eu quero formar todos os anagramas possíveis. O que que eu faço? Isso aqui é uma permutação. Eu tenho quatro letras, nenhuma repetição. P de 4. 4 fatorial. Beleza? Aqui. É permutação também, porque eu quero formar anagrama. Quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Só que aqui tem um problema. Tem repetição. Quando tem repetição, por exemplo, o A. Um, dois, três. Coloco três aqui. E a letra R aparece duas vezes. Isso, então, dá o cinco fatorial. Se não tivesse repetição, seria só isso. Mas tem. Aí eu divido. Três fatorial e dois fatorial. Beleza? Só relembrando. Quatro fatorial é quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Sempre desce até o um, multiplicando todo mundo. Tranquilo? Então, esse é o anagrama, permutação. Nesse caso aqui, não é isso, né? E vocês sabem me falar se importa a ordem ou não nesse exercício? Tem determinados lugares. Se a pessoa A sentar aqui e a B sentar aqui, vai ser diferente da B sentar aqui e A aqui. Então, a ordem importa. Quando a ordem importa, a gente está falando de arranjo. Pela formulinha, como que fica? Vou resolver das duas formas, tá? Pela fórmula, como que fica aqui? Arranjo de N elementos tomados P a P. Vocês lembram disso? É o N fatorial, dividido por N menos P fatorial, só. E a combinação? A gente acrescentaria um P fatorial aqui, multiplicando no denominador. Nesse caso, quem que é o 7 e quem que é o 9? O N vale quanto? 9. E o 7 é o P. E nem precisaria pensar muito, né? Se você lembrasse que o N tem que ser obrigatoriamente ou no máximo igual ao P. Então, aqui é um arranjo de 9 elementos tomados 7 a 7. Então, isso é 9 fatorial. 9 menos 7 fatorial. 9 menos 7 dá 2. Então, fica 9 fatorial sobre 2 fatorial. Que já dá a alternativa A. Mas eu não gosto de resolver assim. Se ferrou, então. Como que faz isso? Eu gosto de fazer com os risquinhos. Quantos risquinhos você vai fazer? 9 ou 7? Tem 9 lugares. 7 pessoas. 9 ou 7? Se eu colocar 9, aí eu completaria como? Não seria 7, 6, 5, 4? Aí ia ficar 2 risquinhos sem número nenhum. Então, não faz sentido isso, né? O que que fica fácil? Se você lembra da fórmula, isso aqui facilita muito a sua vida. Por quê? A quantidade de risquinhos é sempre a letra P. Nesse caso, o P não é 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora sim. Dessas 7 pessoas, são pessoas aqui. A primeira pessoa pode escolher quantos lugares? Qualquer um dos 9 que tem. Então, vou colocar o 9 aqui. A segunda pessoa pode escolher quantos lugares? 8, porque senão ela vai poder sentar no colo da outra. Ela não vai poder fazer isso no avião. Então, aqui dá 8. E vai caindo. 7, 6, 5, 4, 3. Mas aí, qual que é a resposta do exercício? Não está assim, né? Lá. Está desse jeito. Se a gente continuasse aqui, 2 e 1, daria o 9 fatorial, não é? Então, quer dizer que a gente fez uma divisão aí, né? Dividiu pelo 2 fatorial. A única coisa ruim seria enxergar que teria que pegar o 9 fatorial. Vou colocar em amarelo. E dividir pelo 2 fatorial para dar isso, né? Porque o 9 fatorial... O 9 fatorial é a mesma coisa que isso, né? 9, 8, 7, 6, até o 2 fatorial, que é o que me interessa. Aí eu cortaria esse cara, ó. Quando a gente faz com os risquinhos, a gente está deixando implícito que a gente já fez a divisão. Então, ficaria 9, 8, 7, 6, até o 3. Ficou assim. Então, a única coisa seria você enxergar que dividiu pelo 2 fatorial. Beleza? Mesma forma de resolver. Tranquilo? Esse é o único de análise combinatória dessa prova aí que eu percebi. Vamos para o 180, o último. Chegamos em probabilidade. Análise combinatória é pré-requisito para probabilidade, né? Relembrando uma coisa, né? Princípio fundamental da contagem é aquela ideia do E e do O. Se você percebeu que deu a ideia de E, você tem que multiplicar. Ideia do O, você tem que somar. O exercício 180, o último, é aquele exercício que eu disse. Esse é o ridículo. Você tem que fazer ele, de qualquer forma. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Então, é do 1 ao 100. Uma das senhas é sorteadas ao acaso. Só vai sortear uma. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Como faz isso? É ridículo, né? Chega a ser ridículo. Foi o que eu disse para vocês. Probabilidade. Probabilidade. Vão ter três exercícios lá. Ah, você sabe? Pelas provas anteriores que eu vi, sempre tem três. Um é muito fácil, o outro é médio e o outro é foda. É assim que aparece no Enem. O que é probabilidade? Probabilidade é número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? É o que eu quero que aconteça sobre tudo o que pode acontecer. O que é o tudo o que pode acontecer? Sair qualquer um dos cem números. E o que é o que eu quero que aconteça? Sair do 1 ao 20. Então eu tenho 20 elementos para acontecer. E o total, 100. 20 sobre 100, 20%. Mas aí no exercício ele nem pediu para fazer porcentagem, né? Alternativa C. Só isso. Ah, fácil falar, né? Dura é achar esse exercício na hora da prova, né? Sim, difícil, né? Você ficar caçando lá de probabilidade que eu faço assim. Não, vai de boa. Se você perceber, chegou em probabilidade, fica ligado. Vai ter um fácil, médio e difícil. É isso que eu penso. 49. Esse é o médio. Ah, é? Ah, tá. Ah, é. Dividiu a galera. O 149, probabilidade, que eu classifiquei como médio. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. O respondida quer dizer que o cara compreendeu e que ele fala inglês, né? A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... E aí, como resolve isso? Eu só classifiquei esse exercício como médio, porque esse aqui é, o 180 é muito fraco, né? Eu classifiquei o 149 como médio por esse motivo, em relação ao Enem. Mas esse exercício não é um exercício difícil também, tá? Aí eu dei nomes aqui, né? O evento A é o aluno responder. E ele deu essa probabilidade. Ele falou que é 30%. Quando a gente fala em porcentagem, é a probabilidade, né? E é 0,3. Transformando em número decimal. E eu chamei de A barra, que é a ideia do complementar, já já vou falar sobre isso, Não responder. Responde. E o complementar é não responder. Se responder é 30%, qual que é a probabilidade do cara não responder? Por que você está me falando que é 70%? É uma ideia nisso daí, né? Probabilidade de acontecer um evento, mais a probabilidade de acontecer uma coisa totalmente diferente dela, que completa o nosso espaço amostral, isso tem que dar o 100%, tem que dar o 1. Isso aqui é 0,3. Hora que a gente joga ele pra lá, probabilidade do complementar, 0,7 ou 70%. E, aliás, quais são as propriedades da probabilidade? Lembra disso? As quatro propriedades da probabilidade. Probabilidade de não acontecer nada. Exemplo, joguei um dado. Vai sair algum número, não vai? Tem como não acontecer nada? Não tem jeito. Então, essa probabilidade é nula. 0. E aquele símbolo é o vazio, né? Probabilidade do vazio, 0. Probabilidade, esse E, eu estou usando o que aparece na nossa pochila, é o espaço amostral. Joguei o dado. Qual que é a probabilidade de sair qualquer número? Essa é a situação. Qual que é a probabilidade de sair qualquer número? 1. Vai sair algum número. Então, esse é o evento certo, que é o 100%, e esse é o evento nulo, que não vai acontecer de jeito nenhum. A terceira propriedade. Probabilidade é sempre um número entre 0 e 1. Não existe probabilidade negativa, e não existe probabilidade maior do que 1. Não faz sentido isso. E a do complementar, que essa é o bicho. Essa você tem que saber. Esse é o cara. Esse aparece na sua prova, tá? Não só no Enem, mas qualquer outro vestibular aí. Isso aqui é o que mais aparece nas propriedades, tá? Vamos voltar para o enunciado. Aí eu chamei de B o evento. Algum dos três alunos responder a pergunta do cara lá. E aí, como que eu resolvi isso? Olha as situações que poderiam acontecer. A gente está falando de três alunos, né? Primeiro, segundo, terceiro. Ele quer saber a probabilidade de algum aluno compreender e responder, e falar, né? Fazer a resposta. O que a gente tem que fazer? O primeiro. Pode ser que ele responda. Vou fazer assim, ó. Isso aqui é que respondeu, isso aqui é que não respondeu. Respondeu e não respondeu. O primeiro. Pode ser que ele responda. O segundo, não. O terceiro também, não. Aconteceu o que o cara queria? Um deles respondeu. Então, aconteceu. Então, você tem que calcular isso daí. A probabilidade disso acontecer. Uma outra situação. Poderia acontecer isso, ó. Certo? Outra. Só o terceiro respondeu. Só tem essas. Não, né? Isso aqui eu coloquei como se um deles respondesse. Mas poderia acontecer isso. Respondeu, respondeu e não. Respondeu, opa, não. E esse respondeu. Não. Respondeu e respondeu. Tem mais alguma situação? Tem. Os três podem ter respondido, né? Então, ficaria assim. Respondeu, respondeu e respondeu. O que eu faço? Vou calcular todas essas probabilidades. Não. Porque eu sei isso aqui. Eu estou chamando de evento, ali. Eu chamei de evento B, né? O que é o evento B? Algum dos três responder. Então, são todas essas situações. E o que seria o evento B barra? Que é o complementar. Não seria isso aqui, ó? Não. Não. E não. O que você quer fazer? Você quer calcular tudo isso aqui que está em branco ou só esse que está em amarelo? Só o que está em amarelo. Como que a gente faz? Como que a gente vai pensar nesse enunciado? Isso aqui é o que o cara quer. Esse cara aqui é o que está fácil de calcular. Que é só essa situação. Eu coloco o valor que deu aqui. Jogo para lá. Um menos o valor que deu. Vai dar a minha resposta. Então, se a probabilidade de um cara responder é 0,3. A gente viu que ele não responder. É 0,7. Do segundo, também. Do terceiro, também. Mas e aí? O que eu faço com esses valores? Eu somo ou multiplico? Eu multiplico, né? Por quê? Pelo princípio fundamental da contagem. Esse primeiro cara não respondeu. E... Esse segundo não respondeu. E esse outro também não respondeu. Princípio fundamental da contagem. Então, essa conta que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó. Então, a probabilidade de B barra... Se eu chamei de B, algum dos três responderem, o B barra vai ser ninguém responder. Vou até indicar aqui para não ficar jogado. Então, B barra... Então, B barra... Ninguém... Respondeu. Então, probabilidade do B barra... É o primeiro não responder. Segundo também não. Nem o terceiro. A hora que a gente faz essa multiplicação de cabeça, dá 0,43. Ou 34,3%. O que a gente quer? P de B. P de B mais... P de B barra... É 1. P de B mais 0,343. Igual a 1. Joga para lá, subtraindo. 1 menos 0,343. Isso vai dar... 0,657. Em porcentagem... 0,65,7%. Alternativa D. Beleza? Esse é o exercício médio para o Enem. Aí você vai ver que o 175, eu nem separei a lousa para ele. Tem bastante conto. Fácil até aí? Todo mundo sabe que o desafio do Enem é essa quantidade absurda de questões, né? Todo mundo sabe disso. Se você tiver calma para responder, você consegue. O que? Obrigado. 75. 75. 3. Sortear primeiro uma das equipes e desta, sortear 3 atletas. 3. Sortear primeiro 3 equipes e, então, sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. 3. 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 4. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 9. 9. 10. 9. 10. 11. Ele apareceu aqui no primeiro. Então, não vai aparecer aqui e nem aqui. Mas pode ser que ele apareça no segundo. Então, ele não apareceu aqui, apareceu aqui e não apareceu. Ou no terceiro. Tem só essas três possibilidades, né? Porque só tem um cara. Então, ele pode aparecer aqui, aqui ou aqui. Então, a gente tem que calcular isso. Mais uma coisa a gente pode enxergar. Eu vou fazer direto ali. Mais uma coisa a gente pode enxergar. Se você calcula só isso, o que você tem que fazer? É só multiplicar por três, né? Porque isso aqui vai dar igual a isso, que vai dar igual a isso. Mas como que a gente faria na raça esse negócio aí? Primeiro, ele vai aparecer. É esse que eu estou calculando. Só tem um cara que me interessa. No meio de quantos atletas? Duzentos. E vou sortear o outro. Quantos tem agora? Eu não vou repou, cara, né? Isso aqui não tem reposição, né? Se eu já tirei um, então sobraram 199. De quantos? Não tem mais 200. É de 199. E vou sortear o terceiro. 198 de 198. Beleza? Isso que eu calculei é essa primeira situação. Mas o que poderia acontecer? Pode acontecer isso ou, soma, essa outra situação. Essa aqui. Não, sim, não. Não aparecer. Tem 199 que não vão ser pegos no antidoping. De quantos? Duzentos. E agora? Eu quero que apareça. É o sim. Então só tem um. De quantos? Eu já sorteei um cara aqui. Então não é mais 200. É 199. Agora eu vou sortear o outro que não vai ser pego. 198 de 198. Certo? A terceira situação. É essa aqui. Não, não e sim. Não. 199 que não me interessam. Dos 200. Não de novo. 198 do 199. E agora o cara que me interessa. 1 do que sobrou. 1, 9, 8. Ah, mas como que isso vai ficar igual a isso? Igual aquilo? Fica, né? Porque aqui você simplifica. Simplifica. E simplifica. O que sobrou em todos? 1 sobre 200. 1 sobre 200. E 1 sobre 200. A hora que a gente soma isso dá 3 sobre 200. Vou colocar aqui, ó. Por isso que eu disse para você que poderia simplesmente calcular a primeira e multiplicar por 3. Entenderam? Então, esse é o modo 1. O modo 2. Sortear primeiro uma das equipes. E desta, sortear 3 atletas. Então, primeiro, vai sortear a equipe. Quantas equipes tem? Tem 20. Mas lembra que ele quer que apareça aquele cara do antidoping. E esse cara do antidoping só está em uma equipe. Então, se a gente sortear primeiro a equipe, tem que ser aquela única equipe das 20 que tem. Concordam com isso? Então, no modo 2. Eu começo assim. 1 sobre 20. Isso é a equipe. Agora, aqui é que vai acontecer as probabilidades de escolher o atleta em determinada equipe. Mesma história. Ele pode ser primeiro, segundo ou terceiro. Esses 3 casos para avaliar aqui. Já é definir a equipe. Definir a equipe. Eu já estou dentro daquela determinada equipe. Quantos atletas tem em cada equipe? Tem 10. Aqui, olha. Cada equipe tem 10. Então, o nosso espaço amostral mudou. Não são 200 mais. São 10. Primeira situação. Vai aparecer o cara. Então, é ele que me interessa. Dos 10. Segunda situação. Aliás, o segundo sorteio. Não e não depois. Então, dos 10, eu posso escolher qualquer um dos 9. Só que sobraram 9. Porque eu já tirei um daqui. 8 e 8. Segunda situação. Não, sim, não. Não. 9. Dos 10. 10. Sim. Sim. 1. De 9. E 8. De 8. Beleza? E a última. Não, não e sim. Não. Tem 9 caras que não me interessam dos 10. 8. Dos 9 que sobraram. E o que me interessa. Dos 8 que sobraram. 10. 10. 10. 10. 10. Quanto dá isso? Vai ficar 1 sobre 20 que multiplica 1 décimo, 1 décimo e 1 décimo. Então, isso dá, vou colocar assim um parênteses, 3 décimos. Que dá 3 sobre 200. Vou colocar em amarelo. 3 sobre 200. Deu igual, né? Tem alguma alternativa que já faz isso? Já elimina todas? P1 igual a P2. Vixe, vai ter que calcular o P3. E agora? A gente está entre a alternativa D e E. Sim. Aqui. O último. Aqui. Não porque aqui eu já tirei um cara que não me interessava. Aí aqui caiu 1. Porque eu já tirei um cara. E os que não me interessam mais são 8. Porque eu já tirei um dos 9. Então, são 8. E aqui fica 1 sobre 8, que é o que me interessa, né? Beleza? Vou montar rapidinho esse daqui só para concluir, tá? Modo 3. Sortear primeiro 3 equipes e, então, sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Sortear primeiro 3 equipes e, então, sortear um atleta de cada uma dessas equipes. Então, eu vou sortear primeiro. Sortear a equipe primeiro. Tem um cara que está em uma das equipes. Quantas equipes tem? Tem 20. Então, a equipe que me interessa, 1 sobre 20. O que poderia acontecer? Vou sortear uma equipe. A primeira equipe. Então, 1 sobre 20. Quando eu faço isso, quer dizer que eu estou escolhendo a equipe que o cara já caiu. Então, eu estou falando dessa aqui. É o sim. 1 em 20. E depois, eu vou sortear um atleta dessa equipe. Qual que me interessa? 1 dos 10. A gente está na equipe do cara. 1 dos 10. Esse negócio aqui é só isso. Consegue enxergar? Agora, eu vou sortear uma equipe que não interessa. Que são 19 em 19. Porque eu já sorteei uma. Não me interessa. Tem 20 caras. Aliás, tem 10 caras nessa equipe. Que não me interessam. Então, isso que eu estou calculando é só esse cara aqui. O último vai ser a outra equipe que não me interessa. Das 20, fui para 19. Agora, eu vou para 18. E vou sortear um cara que não me interessa também. 10 sobre 10. Esse negócio é isso aqui. A hora que a gente simplifica... Corta tudo isso. Fica 1 sobre 200. Então, dá 1 sobre 200. Só que a gente vai fazer isso... 3 vezes. Então, a gente multiplica tudo... Pelo 3. 3 sobre 200. Alternativa. Beleza? Vocês perceberam a diferença dos exercícios, né? Procure esse cara. Resolva esse e aquele ali. Se você não tem as manhas, não vai perder tempo com esse cara. Beleza? Valeu. Para quem não for ver mais, boa prova. Boa Enem. Bom vestibular. E até. Falou. Boa Enem. 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 Obrigado.